Numa folha qualquer eu desenho um sol amarelo E com cinco ou seis retas é fácil fazer um castelo Dou um lápis em toda mão e me dou uma luva E se faço chover com dois riscos tem um guarda-chuva Se um pouquinho de tinta cai num pedacinho azul do papel Num instante imagino uma linda gaivota voar no céu Vai voando, contornando a imensa curva Norte e sul, vou com ela Viajando a Havaí, Pequim ou Istambul Pinto um barco a vela, tranco navegando É tanto céu e mar, um beijo azul Entre as nuvens